É muito difícil o TR dominar, deixar que eles estão dominando, porque eles não sabem fazer uma defensiva boa, tá ligado? Então, as granadas sempre vai top, ó, não quero não tomar curta, não vou tomar ARGV, vou mandar a ARGV curta agora e vai matar todo mundo. Ai, que pecado, que pecado, foi falar. 3B, mano. Nossa, mano, eu falei que ia matar todo mundo, me zicou muito. Nossa. Olha, eu usho, ó, 326 lejo da granada. Sim.